Boas, SonicFog e GamerPT Seja muito bem-vindo mais uma live, estou aqui com o Jonas Que eu jogo game King of Dragon da Glitch Olá, Glitch Olá, estou aqui em primeira pessoa Estou aqui também com o preço Minha Pog Minha 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 Olha, agora vai ficar mançada Olha para mim Oh meu A gente vai jogar aqui um Olha, eu vou saltar Olha, para, para, olha para mim É o MADIC Oh caramba Olha, boa Já fiquei outra vez Oh, boa estragulice Para, para, para Olha para mim Olha para mim, caraca ai caraca vou tirar o nível, vou tirar o nível, vou tirar o nível, vou tirar o nível, vou tirar o nível vai, eu nem quero saber, eu vou jogar ok, olha os 3 soles, estão ouvindo, what, tem uma, ah é verdade, tem uma vó, passou 3 do nada ai, ah, agora deu-os, ah bem podre, que cheguei um co, tá mentindo é 2 soles, também é verde, um like, porque eu gosto de, e deixe um like também, bora, pression espera, já está, já está, acho que é o undergames, ou é o Ricardo, toda a gente está ai a ver, manda mensagem comentário, é o Thiago, se eu está vendo, mensagem a dizer, alguém, alguém, e eu tenho, ai vídeo acho que são 20, é para ter, acho que é 20 minutos, vai ver, espera, é, tem setinha, de, espera, eu acho que eu não me ajudo a segunda pessoa tem um, e até a gostaria, deixe-me um like, olha, quem é, quem é, quem é, quando devemos jogar box strike amanhã, 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 não, mentira, o que é que a gente vai fazer, ah, fugir, eu vi ali um Steve, que é nada, porque nem o co, é, e há três lugares tem aqui um Steve, vai, deixa-me falar com o Thiago Lúcio, não, mas espera, eu tenho a ganda pequena aqui, o Titadema, eu vou lhe copiar, a segunda pessoa está aí, vem deixa-me, ha ha, acho que é o Thiago Lúcio, ia falar brit угue, comi, Thiago Lúcio é o seguinte, ele, no, ele se abre, não, 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 mas será que eu sei, que eu não me ajudo fazer este partido, quando acabou estes tempos jogar box strike, me ganhei um serve como prêmio, Já que eu sou o mais melhor, estás a ver. É eu! Eu estou aqui! 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 Sim! Este burro ia ficar sem a picareta! Isolado! 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 Tem uma pessoa que está a saber entrar e sair! Tem! É o coxinha! 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 Imagina! Isolado! Imagina isolados! Uma pessoa! Mamãe! Ou cagar! Gui gui! Isto é o coxinha aqui! Diz ao João! Diz ao João! Não instalo! Também não instalo! Gui gui! Mentira! Eu tenho coxinha! Eu tenho coxinha! Eu tenho coxinha! Eu não estou falando! Isto é! Boxinha! 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 Tric! Já estou entre os leitios! Tres leitios! Tres leitios! É verdade! Olhos! 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 Leite! Leite! Tô com fome! Quero leite! Tô com fome! Cala-te! Ahm... Cala-te! Cala-te! Eu gosto disso! Diz aí! Você vai ficar um gosto! Se tiver um... Pessoal! Cala-te! Pessoal! Cala-te! 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 Eu vou pinhar pedra! Sem picareza! Eu vou pinhar mesmo com a mão! Cala-te! 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 Alguém queira Quem quer ver com o dedo no ar? O cego se pergunta a quem quer ver O meu irmão queira O meu irmão queira O meu irmão queira Teste agora queira isso Oh caramba Leite, alguém queira Ah, outra vez O meu irmão queira Tinha um tinta de bols Só? A pedra dá cinco de gold Três Quem dá cinco é o carvão Tem carvão aí em baixo Eu não sei, vou ver Jerónimo Jerónimo Só a luta aí foi aí em baixo E isso estava cheio de carvão Pois estava, desde isso já não aconteceu Após um gajo de madeira Vendi aquele por um molho Cacucu e o cacucu Cacucu e o cacucu Cacucu e o cacucu Cacucu e o cacucu 2 e 3 Já vou Eu vou ali comprar uma piquex E o arco vai ainda presente Tenho que eu E para que sabes também tenho que eu Está tranquilo? é o meu cartão eu grato eu grato eu vou dar aí comprou uma garota eu vou dar o que eu gosto eu gosto eu gosto eu quero saber eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto Estou na 6! Oh caramba! O que é isso? Tu estás a gastar o teu tempo? Diga lá o vídeo! É pobre! Tem uma pessoa a vendo! Olha! Tem aqui um Ender Dragon! Um Ender Dragon? É verdade que estava aqui! Está tudo bem por aí? Está tudo! Vem de enxada que tem muita fazenda para cavar! Não existe pó! Isso é só antigamente! Antigamente era! Agora vocês estão sempre agarrados! Eu sempre queria! Bonzinho! Vocês iam ficar com um copo de alfinete! O amigo! O Google ia chamar-me Conco! Tonto? Sim! Não foi Tonto! Não é brincadeira! Espera! Então vai deixar a chamada de Tonto! Tonto! Vou te ver! Tem queima açadas! Tem queima açadas! Vá a ficar uma pequeno e tal! Estás aqui! Não é um Game! Ah não é seu! O que seus têm aqui a mosquinha? Olha a VOU! Eu já tenho 380 e um Go! Secretos de madeira! Já tenho 380 e um Go! Olha! Eu sou o mais rico! Esquiva a sua mente! Tiago, vou assistir a minha mente! E o bloco estrago é a seguir! Meis chatéis! Meis chatéis o quê? Espera, eu deixo alguma coisa aqui! Ou nada, é gay com... Com o olho? O que é que eu disse? Contigo! Quem é eu? Não, é o que diga! Olha, se tu és João sou eu! Eu mantenho uma boca de menos altas de uma vez! Se tu disseres João fixe, eu mando-te um abraço! Se tu disseres... Tenho mais inscritos do quê? Eu tenho 23, acho que é! Eu tenho 25! Tens 20 e nunca mais fiz um vídeo para o teu canal! Olha! Enquanto eu faço modern lives! Não! Tu já tens de fazer tanta coisa para ter os vídeos! Eu não fazia vídeos há 4 ou 5 meses! Mas eu já estou a entrar um vídeo na filmora! Cala a boca! É verdade! Oh! Ah! Tiago, eu tenho 52! Calma! Tens 52 anos! Caramba! Espera! Em primeiro... Aqui tu tens de calar a boca! E em segundo... Ah! Tens 52! Ah! Tens 52 chupes! Caio! Falciados! Buguei! Ah! Ajuda-me! 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 Acaba neste bloco! Ah! Já está! Oh! Mas eu não sei porquê é! Mas isto às vezes é uma anima... Bugue! Eu não gosto disso! Ah! Já estou com 400 outra vez! E ainda falta mais do que metade da picareta! Ah! Eu sou mais rico! Tenho um de Gold! Sou mais rico! Uuuu! Eu tenho 499! Eu tenho 25! 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 Já! Dá-me em 100! 100? É! Aí eu dava-te! Se dá se uma bocata de madame! Eu! E tenho aqui! Vai! Peraí está a Bezerian para ver! Eu vou comprar a Bezerian! Isto estás para vender a Bezerian! Imagina! Eu imagino que era um melhor! Ah! Isto é melhor! Se fosse eu dava... Tape... Bahamãn! Que é isso do grupo A e tu! É também! E dá para comprar! É bem barato, sabes quanto que é? Senta Não vai Fica-se aqui no ar Oh que é a galáxia Alguém já cupou isto Alguém já cupou isto Hum, meu dinheiro Bora já um Queijo a boxe traz Vamos já a partida de Ah, meu dinheiro Olha, bora bem, porque quando acabar A gente vai jogar Outra vez isto, para não acabar o tempo Se que a gente já não consegue jogar Ah pá, não chegaste o tempo tudo Porque eu sei que a gente nunca joguei E não podemos Não, gosto de tudo, não sei Não estás a perceber, por quantos seres Ele está a contar o tempo ao mesmo Se tu entras uma vez no jogo Ele já está a contar o tempo desde que tu entraste até ele acabar E depois ele já não chegaste o tempo Mas eu estou sempre a gastar Não sei melhor para gastar Aí fodeu Alguém me ajude Eu sou cocó Alguém me ajude Olha, achas que comprou Porque era toda pedra Sim, pode ser mais rápido É mais rápido E dura mais E eu já vou conseguir Por que que é que é que é que você quer vender isto? Papai, quarenta e eu Qua Porto Tata é sem a da placa Pup, pup, pup E olha, tu és a melhor foca. Ah, meu ponto é longa. Ah, não. Estou aqui na casa da avó, vou juntar aqui. Está a chamar de cocô de canto e algo assim? Só uma pergunta, ok? Meu nome é Sampes. O que? O que é pai? O que é pai? O que é? Pai? Não, eu já vou boxe-trat. Já estou entrando boxe-trat. Ah, está bem. Acho que vou amanhã de manhã. Tchau. Eu já estou boxe-trat. Vamos só tempo para eu ir vender. Olha, o meu tempo já inspirou. O que é? O que é? Alguém sabe minha massa aqui. Ah, tu me tens visto no colo. Consegui, eu já vendei. Consegui vendei. Consegui vendei. Olha, consegui vendei. Ah, uma coisa. Quem estava sempre a dizer cocô? Ah, eu disse bosta porque ele botou aqui o dedo no colo e estava ali para o cheiro. Então o que eu gosto de chamar de... Amém. É. Há outro que estava sempre a dizer cocô. Há outro que estava sempre a dizer cocô que eu perguntei. Olha, mas quem é? Olha, quem está a falar agora é o João. O irmão dele é o Lourenço. Escolhe. O João Lourenço. O João Lourenço. O João Lourenço. Já sabes se for a mim. Ah, bora buscar sorrisos. Não diga disso no meu live. Toma lá. É se queres nos far no WhatsApp. Qual mapa, Didi? Que tem WhatsApp pelo. Qual mapa? Pera, que eu já goste isso que eu já vá dizer. Já goste qual o nome ou o que que a gente vai? Bora... Sober de ver se é zombie. Pois, bora. Não assumo que é zombie. Sober de ver se 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 é zombie. Ok, qual é o goma? Pera aí, vou criar. Põe ele, põe ele, para quem gostaste que eu ver? Pouco sério, gay. Não. Mas por quem? Mas por quem? Não, mas também, não acabou. Olha, mas já, mas, está bom, Dere. O time, o time espirou. Olha, o time, o cd live. Mas acho que foi para jogar box tranc. Pois. Pronto, já vendei. Aí fiquei com 540 e 34. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar aquela pequeneta. A de pedra. Perdão? Eu vou ser doce. Como é que eu vou para... Ah, espera, espera, espera. Estás vendo lá se está com você. Vamos ver se é zombie. Esquevamos. 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 Esquevamos a Surface. E aí é você o memos. É o meu. É o meu acompanhamento aqui. Ia quem já ouviu os comentários. Você foi doce. E assim. Você foi sempre o nome do... Pera, vou te dizer. Você é doce. Comprei. Comprei a carretra. Como se chama? É guia e o password do doce. Tá. ai pera não entra não entra pera Tiago se não entres hoje é muita sobrevência zombie e isto é do mapa que este não não mas este é um mapa que era do pão sobrevência zombie playground não vou ser aqui e ai 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 sim mãe e ai 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 ok e ai e ai Obrigado.